A gente segue com outras informações e eu volto a acionar o repórter Marcelo Bonioli, que vai contar agora sobre um roubo, uma denúncia de roubo que terminou aí com a configuração de mais crimes nas costas dos acusados, inclusive com a localização de 200 quilos de cobre material furtado em cemitérios. Pois não, Marcelo Bonioli? E veja só, Luiz, policiais militares que estavam em uma barreira sanitária na Alameda Paulista, esquina com a estrada de ferro, avistaram um veículo com a placa adulterada. Após um breve acompanhamento, até o início da Avenida Manuel de Abreu, os policiais conseguiram abordar os ocupantes. A placa do veículo estava alterada com fita isolante. O caso aconteceu por volta das 11h50 da noite. O veículo, um Honda Fit de cor prata, foi reconhecido por conta de um roubo ocorrido no período da tarde, onde imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação criminosa contra uma empresa na Avenida Engenheiro Camilo de Nussi. No local, três criminosos armados renderam funcionários e fugiram levando mais de R$ 33 mil em dinheiro, televisores, computadores e celulares, fugindo em seguida no Honda Fit. Após vistoria nas casas dos abordados, foi localizado mais de 200 quilos de bronze em peças furtadas de cemitérios da cidade, entre outros produtos do crime à empresa. Os três criminosos de 52, 35 e 29 anos foram levados para o plantão policial, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo e receptação. Durante o registro do boletim de ocorrência na delegacia, foi constatado que os envolvidos possuem diversas passagens policiais. princordações policiais, rodadas escritas, rodadas escritas,